Eu quero falar que aqui tá tendo promoção na loja E a promoção é que você compra um moletom, você ganha duas camisetas e um brinde da Dominus Então é basicamente isso E a nova estampa também tem em moletom, tá? Só pra avisar Só pros desavisados Mas enfim, assistam o vídeo que eu achei engraçado e é isso aí, mano E se vocês quiserem participar das lives, só lá na twitch.com.br E é nóis, mano, o céu Tá, bora, eu vou jogar isso aqui agora Eu jogo fullscreen ou fullscreen small? Porque eu lembro que o Phelps tava jogando fullscreen Só joga em janela na segunda fase Eu vou jogar fullscreen Vamo lá, aí vamo ali Você já deveria saber desse tipo de coisa Eu já sabia, meu amigo, eu sou muito inteligente Aqui a gente faz as coisas devagar Ha! Aqui está o seu primeiro paciente Boa sorte Ó, meu primeiro paciente, vamo lá, mano Que que vamo fazer? Eita Que? Tá, eu tenho que fazer isso Tá, tenho que fazer de novo agora Ok Tá indo, tô indo bem Não tô entendendo direito como é que funciona ainda Ok Aperta no 7 Como assim no 7? 2, 3, 4, 5, 6, 7 Tá, ok Seu primeiro paciente tá esperando lá fora Tá, ok Ok, vamo ver Nossa, o ninja O ninja, famoso, mano Ah, tá ali, ó Aperte na sétima batida Ok, 3, 4 Ok, 3, 4 Tá Tum, 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 tum Porra Só vamo, mano Só vamo, mano É nóis Meu Deus do céu Só vai, moleque Acho que eu vou ter uma parada cardíaca Ai, meu Deus do céu Meu Deus Eu morri Nossa, que coisa Mano, eu não tô entendendo nada Eita, voltou já WTF? Eu pensei que eu tinha morrido já Eita, passei? Ó, bom trabalho Pensei que eu tinha perdido Eu não tô entendendo nada também, mano Sinceramente Ok, 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 ok Vamo lá Try tapping out the ghost beats Ok Tum, 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 tum Aê Consegui Ok Tá indo, tá indo Tem que bater na sétima batida Aê, tô conseguindo Eu nem tô batendo nas batidas Tô fingindo que eu tô batendo Fingindo que eu tô batendo Pra conseguir pegar tudo Ó, o meu próximo paciente tá muito doente Ele tá sofrendo de... Schmaltzness Não faço a menor ideia do que é isso Doutor, você tem que me ajudar Meu coração não está se sentindo muito bem Tá, já entendi Que triste, velho Tô muito triste, mano Eu tô chorando O quê? Outro paciente Nossa, não dá pra traduzir não, mano Tá vindo outro Meu Deus, vai ter dois agora Nossa, tem que bater no dela também Nossa Meu Deus do céu, velho Que difícil Mas tá indo Meu coração tá quase explodindo Tem que bater no dela também Ó, eu percebi agora Consegui? Meu rank vai ser uma merda Eu só percebi que tinha rank B Tá de boa Eu pensei Não é pra bater no dela É sim Ou não era? Ué, mano Agora eu tô confuso Espero que seja Quero ir no paciente ali de novo, mano Mas aparentemente não dá Esse aqui parece um pouco sério O bicho tá girando Eu quero ir nele aqui de novo Eu vou nele de novo Que eu vou tentar Vou tentar uma coisa melhor Vamos lá, galera Tá bom, mano Já entendi, velho Tu quer, tu quer um amor, mano Tu quer uma namorazinha Vamos tentar conseguir o melhor Tô chorando, velho Muito triste Pior que eu acho que todas as músicas desse jogo são Autoral Achei tudo bem da hora Ai, o que que eu fiz? O que que eu fiz? Quê? O que aconteceu? Pera aí, galera Pera aí O que que aconteceu? Meu Deus do céu, velho Beleza, mano Foi o Sun in Play, mano Foi o... O que que aconteceu aqui? Eu não sei Queria jogar no controle isso aqui Será que não tem? Nossa, eu errei Agora vai ver a menina Vai ver a menina, mano Oh, shit Agora eu sei que tem que apertar na mão dela também Eu não tava apertando na mão dela Nossa, eu errei Nossa, é muito confuso Nossa Nossa Nossa, eu caguei tudo, mano É muito confuso Tá aí Nossa Doeu em mim, velho Vai ser um B de novo essa bosta É muito confuso, mano Vai ser um B Eu queria que fosse outro botão Ah, foi um A agora É nóis, mano Foi melhor que a última Eu não sei como Mas ok Foi um A Talvez eu não errei tanto quanto eu pensei Tá, eu queria jogar em outro botão Eu dei o meu teclado Meu teclado não Meu espaço E meu teclado também Boss Stage É o Boss agora, mano Enter funciona também Sério? Será que funciona? Enter eu ia preferir Vamos ver Funciona? Obrigado WTF Que isso? Que isso? WTF Eu tenho que apertar duas vezes ali? Não sei WTF WTF Que que aconteceu, velho O que que aconteceu? O que que aconteceu? O que que tá acontecendo? Eu não entendi bosta nenhuma, velho Em qual que eu tenho que clicar Na hora que começa a bugar O ritmo é o mesmo Ele só confunde Ah Bora lá Aquilo me buga muito Aê Parece que tem alguma coisa Mexendo com a sua conexão Poderia ser O que que poderia ser, hein, meu amigo? É nóis Consegui Foi Tá indo Tá indo Eu só não sabia que era pra fazer isso Mas depois que eu descobri É de boa O life dele voltou tudo Meu Deus Meu Deus Tá indo Eu já tirei a vida dele toda Aê Acho que foi Foi Matei Consegui Consegui Ignora os bugs e vai no ritmo Foi isso que eu fiz Aê, consegui Atum completo É nóis É nóis, moleque O Phelps jogou outra versão Eu acho que isso aqui é o demo, mano Acho que o Cipau O criador mandou pro Phelps A versão da Steam que mexe a tela É porque não tem na Steam ainda Cipau foi o... Ele pediu E os caras deram pra ele Eu vou pedir também Depois eu peço e jogo a versão Isso aqui é a demo Eu tenho quase certeza É Por que que voltou? Por que que eu tô indo tão mal também? WTF Tá indo Só vamos, mano Nossa, eu não fiz do moleque Nossa Nossa Aê O que que é esse cara? Por que que tem dois blank spaces nela? Que? Não entendi, velho Como é que funciona esse cara? Não entendi como é que funciona o regime daquele cara Não entendi ainda, velho Não entendi ainda, velho Debaixo Tá Nossa, velho Nossa Eu fui muito mal Eu vou pedir o jogo Eu desanimei agora jogar isso Porque eu descobri que isso aqui é só a demo Eu vou pedir o jogo pros criadores da Steam A versão da Steam E vou jogar o da Steam Que é melhor Então eu vou só esperar o da Steam chegar Eu tenho que pedir pros caras Porque se eu for jogar isso aqui Eu vou Sei lá Eu perdi a vontade de jogar desse Porque é só É só a demo Eu quero jogar o jogo mesmo Eu quero jogar o jogo än